E não faz muito tempo eu trouxe um vídeo aqui no canal sobre uma capinha que eu havia adquirido para o meu iPhone 15. Muita gente curtiu essa capinha, que é exatamente essa aqui, é uma capinha da Neokin, uma marca que eu acabei encontrando lá no AliExpress, vou deixar o link aqui na descrição, e no primeiro comentário fixado, caso vocês estejam interessados, não só nessa capinha, como em todas as outras que eu vou mostrar aqui hoje para vocês, beleza? E lá eu falei sobre a qualidade dessa capinha, o que eu estava achando dela e tudo mais, muita gente curtiu, achou interessante, gostou da qualidade da capinha e me pediu para trazer mais capinhas aqui para o iPhone 15. Bom, o desejo foi atendido, essas aqui são as três capinhas que eu trouxe agora para o iPhone 15, eu vou mudar o ângulo aqui da câmera para que a gente possa conferir todas as capinhas que eu trouxe aqui para vocês, vocês poderem acompanhar os detalhes mais de perto. Então, vamos mudar o ângulo aqui, vamos lá comigo. Prontinho galera, vamos lá, vamos conferir essas capinhas aqui, lembrando que eu vou deixar o link de todas elas aqui na descrição e no primeiro comentário fixado, beleza? Se você não conferiu ainda o último vídeo que eu já trouxe sobre uma capinha da New King aqui no canal, vai estar na playlist aqui na descrição e no final desse vídeo também para que você possa conferir, fechou? Lá você vai encontrar esse vídeo e outros mais que eu já trouxe aqui no canal, sobre o iPhone 15, 14, 13, entre outros produtos da Apple, belezinha? Então vamos lá, então aqui são os três modelos, deixa eu tirar o iPhone 15 daqui, senão não vai dar para enquadrar essas três capinhas. Essas aqui são os três modelos de capinha que eu trouxe, tá? Uma que é muito parecida com a que eu já trouxe aqui no canal, que é essa aqui, só que dessa vez ela vem aqui com o MagSafe, tá vendo? Para que você possa acoplar acessórios caso você queira. Essa aqui não vem, essa aqui já ajuda nesse processo. Isso porque o MagSafe você consegue acoplar diretamente aqui no iPhone sem precisar disso. O problema é que se você estiver utilizando uma capinha, a capinha acaba interferindo na conexão que é magnética, então você acaba perdendo um pouco dessa conexão quando você está com a capinha. E aí é necessário ter uma capinha com esse reforço magnético aí para deixar bem preso no seu iPhone, beleza? Então por isso eu acabei trazendo essa aqui. O preço médio de cada uma delas é em torno dos R$35,00 aí aproximadamente, tá? Mas isso pode variar com dólar, com dia, enfim. Tem uma série de variáveis aí, mas a média é R$35,00. Então vamos lá, começando com essa aqui. Vou abrir aqui para vocês, para a gente pegar já barulhada danada. Essas capinhas da New King realmente foram um achado para mim, tá? Realmente é uma capinha com uma qualidade excelente. Ela tem realmente uma pegada bem mais premium do que o padrão. Ela vem desse jeito aqui, tá vendo? Aí basta você tirar essa película, tá vendo que ela vem fosca? Eu já mostrei isso no vídeo da primeira capinha. Ela vem com essa película fosca justamente para proteger aqui a capinha, não deixar ela arranhar tanto por dentro quanto por fora, tá? Então a gente vai tentar tirar aqui essa película protetora dessa capinha sem unha. Fica um pouco difícil, ó, conseguir puxar. Aí você vai tirando. A película está vindo junto, ó. Prontinho, ó, tirei já a película externa. Agora vamos tirar a película interna. Aqui dentro vamos ver se eu tenho algum ponto de apoio aqui. Normalmente não tem. Tem que puxar pelo cantinho aqui. E aí estando sem unha é um tanto complexo. Mas a gente tenta. Se der muito shabu aí eu corto o vídeo e vocês já vão ver sem a película. Ó, estou conseguindo. Pronto, tirei, ó. Puxando aqui, ó. Beleza. Só que ficou, ó, a película do meio ainda. Com essa eu não contava. Então vamos lá tentar tirar aqui também. Aqui está saindo. Pronto, consegui. Finalmente, consegui. Ó, e é desse jeitão, está vendo? Ela fica bem mais bonita quando está sem a película. Bacana. Deixa eu pegar o meu iPhone aqui. Essa capinha, como eu falei, é para o iPhone 15. Mas, obviamente, você encontra a capinha para os demais iPhones também, tá? Então não se preocupem com isso, ó. Está aqui a capinha. Bem bacana. A capinha é idêntica à anterior, só que vem aqui com o MagSafe para você utilizar os acessórios originais da Apple, tá? Então vamos passar agora para a próxima capinha. Pegar essa aqui agora, ó. Agora a gente vai pegar essa que tem a proteção aqui para as câmeras. Então deixa eu tirar o lacre aqui. Essa vem um pouco diferente. Olha, é um lacre bem rígido, hein? Ó, aí ela abre desse jeitão aqui. Vou deixar aqui do lado. Pronto. E aqui nós temos a nossa segunda capinha totalmente preta. O diferencial dela é justamente isso aqui, ó. Você passa também a proteger as câmeras do seu celular, tá vendo? Bem bacana. Ela tem um friso aqui, ó. Para evitar que escorregue. Por dentro ela é desse jeito, totalmente lisa. Só que ainda assim com um excelente acabamento. Deixa eu trocar a capinha aqui que eu acabei de pôr para colocar essa para a gente ver. Prontinho, ó. iPhone aqui na mão. Vamos encaixar aqui agora. Beleza. Encaixadinho, ó. Fica desse jeitão aqui. Você trava, tá vendo? Essa tampinha você trava aqui para ela não ficar correndo aqui. Vou tentar focar para vocês. Deixa eu focar aqui na câmera que acho que ajuda melhor. Isso. E aí é desse jeitão aqui, ó. E aí se você quiser proteger, você fecha aqui. Prontinho. Completamente protegida aí a câmera do seu iPhone. Não faz um volume muito grande na mão. E agora vamos passar para a próxima capinha. Para a gente ver como é que ela é. A última capinha, ela é basicamente uma capinha normal. Só que em vez de ser translúcida, ela é uma capinha totalmente preta, tá? Essa marca New King me surpreendeu de fato, tá? Uma marca com uma excelente qualidade de construção. Um bom valor aí. E vem também aqui, ó, com o MagSafe. Por essa eu nem esperava. Jurava para vocês que não tinha. Olha só. Uma grata surpresa vir com o MagSafe também, tá? Então, ó, deixa eu botar assim, contra a luz, para que vocês possam ver. Prontinho, ó, focado. Aí aqui você vai ter a marca da capinha. É uma capinha também que tem, ó, um frisozinho aqui, para evitar ficar escorregadinha aí na mão. E vamos trocar a capinha novamente para colocar essa. Prontinho. Capinha também super bacana, bem justinha. Não fica folgado. Muito bom, hein? Muito bacana. Eu curto bastante essas capinhas da New King. Deixa eu botar todas elas aqui agora. Deixa eu virar o meu iPhone assim agora. Ó, todas as capinhas. Vou pegar a primeira também que eu já trouxe aqui no canal, ó. Todas as capinhas da New King, tá vendo? Essas quatro aqui, não me arrependo, são capinhas de excelente qualidade. Essa aqui já está comigo faz aí, o quê? Uns dois, três meses aproximadamente. É, quase isso aí. E, ó, sem sinal de amarelamento, nada. Tá, por enquanto, tudo padrão. Realmente, ó, o material dela é muito bom também. É um material que não é tipo silicone, que é muito flexível, tá? Ele é um material mais rígido, que nem essa aqui, ó. Todas elas, na verdade, são assim. E, realmente, curti bastante essas capinhas. Pois é, galera, como vocês acabaram de ver, essa capinha da New King realmente tem me impressionado bastante pela qualidade, pelo custo-benefício que ela traz, beleza? Espero que vocês tenham curtido esse tipo de vídeo. Se quiserem que eu traga outro tipo de vídeo, basta deixar aqui nos comentários. Espero que tenham curtido mais uma vez. Se curtiu, deixa o like aí, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação. Até o próximo vídeo. Bye, bye.